Muito tempo fui patrão, agora sou camarada Eu fui patrão de meu pai, na minha infância passada O meu pai saía cedo, com o frio da madrugada A tarde a roupa do velho, de suor dava molhada O velho pulou o miúdo, sozinho fazia tudo E eu, não fazia nada Meu pai trabalhou pra mim, ele me dava proteção Parecia um escravo, o filho do coração Pra deixar tudo que tenho, enche a dica do amor No dia em que me casei, fiz a minha união Hoje está todo mudado, passei a ser empregado Deixei de ser matrão Hoje lembro meus amigos, o caminho da verdade O pai trabalha pro filho, pra sua felicidade Hoje o filho é patrão, que tem toda liberdade Amanhã será empregado, deixa de ser majestade Ninguém vai sair do trilho, o que faço pro meu filho É vida, é eternidade Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau